Em Caratinga, uma tentativa de homicídio foi registrada neste domingo no bairro das Graças. Aí, ó, o autor foi preso e confessou o crime. A polícia militar foi informada que havia uma rivalidade entre a vítima e o criminoso. E o curioso que eu tô olhando pra aquela imagem, a impressão que eu tenho que parece que é uma bandeira do Fluminense, no chão, não é? A impressão que vem pra gente assim, né? O homem disse que constantemente era ameaçado. O tenente Danilo Silva, ele falou com a imprensa sobre esse caso. Põe aí pra falar aí, Bebiano. A vítima, ela foi atingida por dois disparos, um na altura do ombro, o outro nas costas. E testemunhas e a própria vítima nos indicaram quem seria o autor dos fatos. Diante disso, nós realizamos diligências, inclusive na residência do autor. Em um determinado momento, eu consegui um contato telefônico com o autor. Esse atendeu o telefone e resolveu se entregar. O autor estava escondido em uma mata aos fundos da residência dele. Confessa o crime, diz que vinha sendo ameaçado pela vítima. Segundo informações, houve um desentendimento anterior aos fatos. E as informações que sempre quando o autor e vítima se encontravam, havia uma espécie de atrito. O autor, questionado sobre a arma de fogo, ele disse que perdeu na mata durante a fuga. Rapidamente, as equipes deslocaram para o local e tiveram êxito aí na prisão. Não é que pode, né? E aí Tchau.